Senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, que nos ouve através das ondas da rádio, ao vivo, da rádio Pérola do Planalto, também através dos nossos sites, a imprensa aqui presente. Eu quero falar hoje, senhor presidente, sobre um assunto que a gente está acompanhando, vários assuntos que a gente vem acompanhando diariamente nos sites, e que me chamou bastante atenção. Sexta-feira, eu tive a oportunidade de tirar o dia, especificamente, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, para me visitar todos os bairros de Cidrolândia. Todos. Mas eu faço uso da palavra aqui justamente para a gente debater um assunto que nos sites eu pude observar que várias matérias estão sendo veiculadas com relação ao Cascatinha 2, questão do asfaltamento que está acontecendo lá, o transtorno que está acontecendo, também lá no Pindorama, e assim em todos os bairros da cidade. E ali eu pude observar, nas matérias que foram veiculadas, que as pessoas que ali escreveram aquelas matérias, que é um direito de todos, a imprensa é livre, graças a Deus, aonde está nos cobrando uma resposta muito séria com relação a esses problemas. Aonde que está o executivo que não toma providência, aonde que está o legislativo que não toma presidência, que não acompanha de perto. Então eu quero falar aqui, eu tenho certeza que está acontecendo com todos os meus pares, todos os colegas vereadores, estão preocupados sim com essa questão. Ali no Cascatinha 2, realmente é duro, é difícil da gente ver o que as pessoas estão passando em determinadas ruas ali, que inunda com essa grande chuva que está acontecendo. ontem mesmo, teve um pé d'água ontem à tarde, que aí eu tive a oportunidade também de estar passando para verificar. Então nós estamos sim preocupados, nós estamos sim cobrando as autoridades, a empresa responsável por essa obra, por essas obras que são mais de uma obra, nós estamos visitando, e estamos imbuídos e dedicando o nosso tempo a tentar resolver ou amenizar esses impactos que estão sendo causados pela chuva, pela grande quantidade de chuva que está caindo em nosso município, e a tendência, pelo que a gente observou, vai continuar. Mas eu quero deixar, tranquilizar a comunidade que está nos ouvindo. Nós, Câmara de Vereadores, estamos sim preocupados, estamos sim percorrendo todos os bairros da cidade, não só os bairros, também a zona rural, que também está sendo castigada, né, vereador Jona? porque a chuva é grande, o tráfito de caminhão, transportando frangos, levando ração, boi, enfim, a nossa produção que está chegando agora, a colheita da soja e do milho, e que com certeza as dificuldades tendem até a aumentar. Mas, assim, baseado no que foi colocado pelos meios de comunicação, deixando um parêntese, que nós não estamos, talvez, no entendimento desses meios de comunicação, que nós não estamos tomando providência, que nós não estamos preocupados, estamos sim. Aqui, na semana passada, o vereador Valdemar Acosta falou sobre esse assunto, o vereador Jonas pediu providências também no interior, e outros colegas, que eu não me lembro agora quem fez uso da palavra, mencionou essas questões. Então, é uma preocupação nossa, sim, é uma preocupação dessa casa, tenho certeza que o Poder Executivo está tomando providência para tentar resolver ou, a curto prazo, amenizar o problema dessas regiões que estão sofrendo e sofrendo muito com a construção da obra que é necessária, que é importante, que irá resolver definitivamente o problema daquela região. Mas que, agora, nesse momento, com a chuva, está se complicando, está deixando as pessoas inquietas, nervosas, mas que nós esperamos que dias melhores virão. E deixar bem claro a nossa população, conte conosco, conte com essa Câmara de Vereadores, nos procure, nos dê sugestão para que nós possamos melhorar a cada vez mais o nosso mandato. Aceitamos críticas também, desde que essas críticas sejam as críticas construtivas, que vai nos ajudar, que vai nos nortear para que nós possamos estar fazendo um mandato mais proveitoso e mais produtivo para o povo de Cidrolânia. Então, para finalizar, nós estamos, visitamos todos os bairros, especificamente, nessa sexta-feira, analisando, verificando muitas das coisas que nós achamos que nós podemos ajudar. Anotamos, vamos estar agora repassando a Secretaria de Obra, ao próprio prefeito, às autoridades competentes que possam estar aí olhando com atenção para melhorar a vida dessas pessoas. Entendemos a indignação de vocês, entendemos, porque não é fácil, mas também pedimos um pouco de paciência para que dias melhores eu tenho certeza que virão para todos. Esse é o nosso desejo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.